Karma, deusa do sol Primeira skin que a gente vai pegar Chama interior Básico, começar com ela Algumas do ladrão arcano Tórdem de vigilância Só aquele ali que eu não concordo Vou pegar uma poção com refio e depois a gente faz uma poção corrupta Pra restaurar um pouco de mana Assim a gente tem bem mais porro que lá Um pouco mais de sustain na lane E é isso Impito ardente, passiva dela Reduz o tempo de recarga do mantra Em dois segundos, cada vez o Karma Causar dano a um campeão inimigo Com uma de suas habilidades Redução de um segundo com ataque básico Então aqui ó, parra, hit básico Diminui um segundo Deu a decisão absurda Diminui dois Inspiração Acho que se você usar Aí eu não sei Depois eu vou dar uma olhada nisso Inspiração como você pode usar em você mesmo Eu não sei se ela vai diminuir Um segundo e meio Isso eu nunca reparei Tá aí ó Uma dúvida bacana O alvo alinhado recebe um escudo Considerando 40% de velocidade de movimento Por um segundo e meio E absorvendo 70% mais 4% de dano Por 4 segundos 4% de dano aqui ó Em relação ao meu poder de habilidade Deve ser tipo 50% 60% Ajudinho aqui no Noc Turn Arte quebra Rodrigo Barbosa Nossos FR Capitain Cab G GRE Jeovar Eita Vamos ver aqui Nos nossos adversários Estão jogando com a gente YWAL QBR Mataram o Jeovar Não, brincadeira ZS Warley Tô apanhando Tem o Tiririca X Day Blind 5S Roupar o Shield em segundo Porque nesse começo Como tá tendo já uma certa troca É importante o escudo Pra me salvar Ou pra salvar O meu Aliado Agora deu certo A gente vai guardar aqui O possível Gank Prontinho Esperar um pouco Provavelmente a tentativa De ele estar Ó Pela movimentação dele A gente vê que ele tá doido Pra poder Encaixar o combo dele O que você vai me faltar Mano Acho que vai Viu Infelizmente Esse é um bom momento Pra gente voltar Pra base Pensar Nossa estratégia Vem que tá me faltando Mais mana Do que tomando poke Então Já vou aqui pro meu Update Pra Pras presas Gélicas Tá vendo Vou ganhar 15 Poder de habilidade 75% de generação De mana base Que eu já não tenho Então é inútil Essa parte Pra mim Mas Duas unidades de ouro Também não vale nada 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 Então Onde que a gente vai compensar Isso daqui Pegando um kill Um assist Mas esse é suporte Vou tentar adiantar Essa lane Pra gente Tentar fazer um Gank Ali embaixo Aproveitar Que o Alistar Tá meio que só Acho que ela ia perder Não sei se ela perdeu Vem Aproveitar Tá meio que só Tá meio que só Tentei entrar na frente ali Não caminhou Sem querer batir no adversário Não era pra você ter pego o kill Você é o super Provavelmente Provavelmente tem muita gente agora pensando nisso Vou concordar nem discordar Aproveitar esse farm Não tá fácil Meio HP A gente vai inibir um pouco Tem só uma skill A gente vai poupar ela Pra eu fazer mais dano Ah vai ser muito corajoso Tá fazendo dano Você podia fazer uma bota Vamos ver o que a gente podia comprar na loja Olha que legal A gente podia fazer a sessão da Rainha Gélida Porque falta um 350 Eu comprei com um 250 Já teria o valor Que seria mais um 250 Mais 100 aqui de gold Um 350 teria fechado ela Voltaria sem nada pra lane Ah mas você não tem aqui Pedra da visão Não sei o que Bom Não tenho pedra da visão Porque a gente não tem uma formação Com o time Completo Olha Loucura minha Abri a loja ali Esqueci da vida Muita loucura Muita loucura mesmo Tomei os porco tudo já E ela não bateu nenhuma vez Na Na Caitlyn Ela gastou tudo Continua sem nada Então Aí Complica a situação Viu Novamente Eu vou usar tudo Em mim Se ela não Olha Olha Eu vou usar tudo Nossa. Muaia. Aí é o momento onde o nível 2 ou nível 1 humilha o outro jogador botas da velocidade para a gente conseguir dar um olé ali, comprar uma ward, uma detectora e vamos sair fora desse bot aí que realmente não tem futuro, realmente sozinho não dá contra dois com a karma, é o que está rolando no bot, aí você não entende, ah tá o resumo da brincadeira é isso, é 2x1 e eu não posso carregar aquela doidinha lá não, ou ele né, o Rodrigo não conheço tá, deixa eu ver aqui, tem o Yasu, o Yasu agora do show né galera tá, deixa eu ver Hora de carregar esse trem aqui Porque senão vai dar ruim pra nós Vamos ver como tá lidando lá Vai defendendo aí A gente tem que só apressar as coisas aqui Porque senão não adianta nada Posicionar aqui o Noc Pra você ver, né Deixar aqui no jeito pra ela farmar É, o mid aí O bot, como ele joga recuado Então tem jeito O bot, como ele joga Essa é a hora da habilidade, viu galera Por isso que é Hora de carregar esse trem Tem que ter medo não O bot, como ele joga É cara, lamentavelmente aquilo ali é inútil, inútil, inútil e fiquei sem o que fazer ali porque não tinha mais outro lugar para correr. Tive que levar eles para lá, eles não abandonaram e acabaram dando, esqueci o nome do bicho gente, um arauto do vale, é isso, mole, mole é isso aí ó, é porque galera geralmente não está acostumado com esse tipo de push, né, de apurrar a lane daquela forma ali, e ao mesmo tempo segurar, né, então é, nada de se espantar de dar errado em alguma hora não, na verdade, faz todo sentido ter dado errado em algum momento. Tentar pegar aqui bem no centro deles, uma área maior de expansão, beleza, bora levar essa torre, ajuda a norte. Vou me adiantar um pouco aqui por causa do Yasuo, só para poder forçar ele a usar a parede de vento, tá. Sobrou para mim, viu. Esse aqui, cara, ele não fica arregado. Agora ele deu um de homenzinho, você viu. É, aí, agora vamos ver. Todo atrapalhado, é, é o que eu falei. Achei que tinha mordido a língua. Só que era aquilo mesmo que eu falei. Botou um pouquinho só para a gente trocar a trinket aqui. Conseguindo levar o mid. Tem que mostrar a força de vontade, entendeu? O objetivo para o time. Isso vai ajudar muito. O que é 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 Tchau, tchau. 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 Gastei à toa, não teve engage. Eles vão tomar muito pouco, hein? Tá errei. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau. Eles vão kill you. Tchau, tchau. O que é isso? Eu usei o flash antes dele completar a skill, meu ping ta variando um pouco, tava 20ms, agora ta 18, então é muito singelo, é muito singelo que é o tempo entre ele completar a onda sônica e na hora que ele usa você o slow e se você usar o flash já não adianta tanta coisa porque ele vai te alcançar, mas assim que ele completou ali e você conseguir encaixar, jogar o flash certinho, você pega um jump e ta entre aspas né, salva a não ser que ele seja um bom Lee e ai ele coloque a triquete na frente né, consiga usar o TP e ai te dar um slow e ai depois te dar um ult e depois encaixa a segunda onda sônica que vai ta recarregando isso tudo no tempo certo do deal e da skill de acordo com o que ele já tivesse treinado e tal, nossa mano ta entendendo nada meu mozeko, ai eu não sei explicar isso de outra forma assim, tem que estar ai mesmo, eu perdi quase ai mesmo, eu perdi quase o bruxa o bruxa a o bruxa o bruxa do bruxa o bruxa o bruxa eu não sei se eu tô conseguindo fazer tudo aquilo que eu queria fazer porque é difícil sabe sair da lane um aliado foi eliminado e aí e aí eu não consigo enfrentar ela ainda mais que geralmente se ela tá vindo e tudo acompanhando o pessoal sente o cheiro de longe assim né de alguém que tá pra poder ser abatido vambora parece que vai rolar uma treta aqui no dragão vamos descer pra lá lembrando que a gente tem que manter aqui ó o mantra eu não vou explicar as skills porque esse não é tutorial básico intermediário o mais difícil é conseguir tirar o o alistar da jogada ele realmente é o é o ponto chave do time deles ali é a única pessoa a qual fico preocupado realmente não me preocupo com o Yasso apesar de a gente falar assim pô deveria né mas não então estou aqui olhando o bot pelo mini mapa estou aqui olhando o bot pelo mini mapa não está others então porque agora está Safado Fiquei mudo na live Pegou um pouquinho aqui de penetração Acho que está ganho já Mas De toda forma seria o que É a linha de raciocínio que eu ia seguir Por causa do link geralmente Nem olhei os itens, nem fez Geralmente faz mais HP Tem que alistar também Um pouquinho de defesa mágica Vamos ver 107 de defesa mágica Encaixa um pouquinho Melhora durante o rio deles Recupera menos Com veneno Vamos descer Acho que os minas já deram GG E esse aí foi o tutorial Intermediário da Kame Espero que vocês tenham gostado De como eu joguei com ela Mesmo não tendo jogado muito bem Eu não consegui fazer uma Interação bacana Com a composição do time Né Olha eles não deram Deixaram o GG Vamos tentar dar um olé aqui Passar por trás Vamos tentar dar GG Batendo aquele nexus Nossa lá vai eu Lá vai eu Lá vai eu Vai 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 Consegui sair na foto No meio de todo mundo Ficou bonito Ficou bonito Valeu pessoal Curtir e compartilhar Tchau 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 Tchau